No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, a informação desta noite de domingo, eu não ia trazer mais vídeo hoje né, e eu estava em live também a tarde, mas surgiu uma nova informação, Ricardinho deve ser emprestado para o Marítimo de Portugal, a informação vem lá do Globo Esporte, o Grêmio encaminhou o empréstimo do atacante Ricardinho para o Marítimo, o mesmo time que está Paulo Vitor que foi vendido do Grêmio para o Marítimo, o Marítimo vai pagar cerca de 200 mil euros, o equivalente a 1 milhão e 200 mil reais para o Grêmio pelo empréstimo de uma temporada pelo seu travante, e na cláusula há também a opção de compra fixa, o valor está estipulado a 1,5 milhões de euros, o equivalente a 9 milhões de reais por 60% dos direitos do jogador, então se o Marítimo quiser pagar, comprar né, contratar o jogador no final do seu empréstimo, ele poderá comprar os 60% dos direitos do jogador. O Ricardinho, cara, quando ele começou aqui no Grêmio, ele era um jogador muito importante, fazendo sempre gols, mas algo aconteceu, não sei se foi pelas questões dos problemas pessoais que acabaram acontecendo com ele, a Balopes psicologicamente, enfim, cara, eu torço muito para que ele dê certo, para que nesse empréstimo aí ele, cara, consiga se reencontrar com o seu futebol, se for para ele voltar depois para o Grêmio, se for para ele ficar por lá, de qualquer forma, eu espero que ele tenha muito sucesso na sua carreira. Vamos torcer aí pelo jogador, que ele é muito humilde, cara, sempre foi um cara do bem, por mais que tenha perdido muitos gols aqui no Grêmio, depois dessa má fase dele, que não voltou mais, né, a jogar bem, a fazer gols, mas esperamos aí que de coração, mano, ele consiga aí voltar a marcar gols, voltar a jogar bem, né, de fato. Comenta aí aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, cara, eu acho ótimo, eu acho que no Grêmio ele já estava perdendo espaço, de repente era, cara, realmente a melhor opção para ele, ele pegar e ser emprestado, ver se ele vai dar uma deslanchada por lá, não sei se ele vai querer continuar por lá depois, se ele vai voltar para o Grêmio, o futuro, mano, só a Deus pertence, mas vamos ver o que vai acontecer no desenrolar dessa história. Deixa o teu like, te inscreve no canal, mano, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo, amanhã tem mais vídeos, notícias e muito mais. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!